Vamos lá. Todos nós andávamos desgarrados. Como ovelhas, cada um se desigava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, a gentuidade de nós todos. Ele foi oprimido, e abrigado, mas não passou a boca. Como cordeiro, foi criado ao amarrador, e o comandante de nós todos. Ele não abriu a boca. Mais um mês e um sete. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao amarrador, e o comandante de nós todos. Ele não abriu a boca. Diga para a pessoa do lado do lado. Primeiro ponto dessa noite, é que Jesus já levou todo o sofrimento. Por isso, eu te digo que não solta mais. Seja livre. Esta noite. A sentida do meu coração. Pastor, primeiro ponto, antes de eu pregar, deixa eu falar uma padrinha, um bom para você produzir a mensagem no teu coração. É como vai dar uma gestão, passa-se um álcool, uma coisa em cima, eles passam-se, com um alívio. Depois a coisa vai acontecer a mesma coisa. É assim que eu só falo mais. Pastor, quando é que as pessoas dizem que eu tenho problema, primeiro ponto é esse, nunca diga que eu tenho problema, porque a palavra de nossa boca tem poder. Nós precisamos se libertar das palavras erradas. Primeiro ponto. Pastor, já entrou batendo do índio. porque as nossas palavras, certamente a Bíblia diz que nós teremos que dar delas conta. Uma vez índio, não será considerado. Por isso que o índio, quando fala que o Espírito Santo não presta, que Deus não presta, que o diabo é bom, que o diabo desceu, o bom, o outro é ruim, não importa. Ele não é filho. O ser humano é criatura. nasce na sexualidade de criatura de Deus. Racional. Depois que ele é nascido no Espírito Santo, aí ele passa a ser chamado filho de Deus. Primeiro ponto e seguida. Tudo no primeiro ponto. Então, só para ali, para o outro, então, quando é que nós passamos a ter entendimento que estamos livres? Quanto você pauta na primeira mão da sua vida, pastor, eu tenho uma palavra no meu coração gravada. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso eu duro em paz. Amém. Por isso eu tenho paz. Amém. Por isso eu não temo nada. Amém. Por isso eu vivo a vida enquanto o Senhor estiver aqui e subirei na morte com o mesmo nome. Amém. Amém. Agora parte do segundo ponto. pastor, quando é que nós não mais sofremos? Quando nós deixamos do velho homem? O velho homem é cativeiro, morte, homicídio, inveja, dor, tristeza, pânico, etc, etc. Velho homem. Segundo ponto. Terceiro ponto, pastor, é quando eu passo a viver o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo introduz, ele penetra, ele nos leva, conduz. O Espírito Santo é o guia de Deus em nós. O Espírito Santo faz com que tenhamos a mente de Cristo. O Espírito Santo é o ontem, hoje e amanhã de Deus em nós. Quarto ponto. vindo embora para casa eu vou falar sobre por que o céu está na terra. Pastor, o quanto foi que Jesus disse no Pai do Ósseo? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o reino seja o quê? Vem a nós o vosso reino. Quem está reinando com Deus na terra, diga bem. Amém. Então não murmure. Pastor, quando nós reinamos com conhecimento, não sai da nossa boca a murmuração que alimenta Satanás. Por isso, de sexta-feira são mensagens como essa muito fortes. Vamos ver se eu consigo cumprir o período perco. Às vezes eu vou te pular um quarto ponto. Primeiro ponto, pastor, quando foi que nós dissemos palavras em que a Bíblia nos condena? Porque muitos cristãos eles vêm e vêm agora para ser livre. Aí recebe o sangue de Jesus. No capítulo de número 53 versículo 3 eram desprezados, mas rejeitados entre os homens como de homem que os homens escondiam o rosto. Por que Deus enfermou Jesus?